E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E assistimos para a notícia? Não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Galera, ao final dessa notícia, eu vou deixar o trailer de Psychonauts 2 rodando. Galera, com Adobe Flying, agora na família Microsoft Games Studios, Psychonauts 2 é um dos próximos jogos a caminho dos consoles da Xbox. Galera, a guardada sequência recebeu um novo trailer gameplay musical durante o Xbox Game Showcase, com uma música cantada por Jack Black. O trailer mostra Rez, explorando a mente de um cérebro que ele encontrou dentro de um frasco. O trailer é completamente psicodélico, cheio de cores e efeitos visuais hipnóticos. E aí galera, o que vocês acharam do anúncio e do trailer de Psychonauts 2? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Viva News 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 Viva News